o canal do mega anúncio pessoal da sua olhada nessa opala aí opalha top viu é tudo prontão meus amigos é difícil achar um desses por aí rodando viu e esse aí tá nota 10 viu pessoal para quem está procurando um bom opala dá para ver que esse aqui tá todo original muito bonito né pessoal e aí é o motor 4.1 viu pessoal aí se não sair da frente ele empurra viu aí tem pressão não sei se que eu nego pessoal e é como falo para você né é quando for comprar qualquer tipo de veículo pessoal levar o mecânico né e também pessoal só encontra aqui na olx pessoal é o melhor site que compra e venda aí você que tá com alguma coisa para vender pessoal vai lá na lx que não está de ser venda e você compra né e também pessoal verificar se o anúncio é verdadeiro ou é falso né que a gente tem como confirmar para vocês que o anúncio é verdadeiro ou falso então tem muito cuidado prestar atenção né na hora da compra deixar bem claro que a gente não tem nenhum veículo para vender né meus amigos e vamos na descrição aqui ó é um opala pessoal o valor dele é 39.900 é um opala cooper né ano 88 é o último copa é diplomata né 4.1 está com 156 mil quilômetros rodado direção hidráulica câmbio manual e